Vossa destra onipotente, ó menino Jesus, quantas bênçãos derrama sobre aqueles que vos honram e vos invocam. Abençoai-me também e bendizei toda a minha vida. Abençoai meus desejos e socorrei-me em minhas necessidades. Escutai benigno, meus pedidos, e bendirei vosso santo nome, em cada dia de minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era, no princípio, agora, e sempre, pelos séculos, dos séculos. Amém. Por vossa divina infância, ó Jesus, concedem-me a graça, que insistentemente vos peço. Faça seu pedido. Se for para o meu bem, e conforme vossa vontade, não olheis os meus pecados, mas minha fé, e vossa grande misericórdia. Jesus, doce memória, do coração, a harmonia, mais que o vinho, mais que tudo, tua presença é a alegria. Teu canto, é o mais suave, e o mais agradável ao ouvido, teu pensamento, é o mais doce, Jesus, Filho de Deus, e meu Rei. Esperança do penitente, benigno com quem te invoca, bondoso com quem te busca, como será o encontrar-te. A língua não pode dizer, nem a palavra expressar, somente quem te encontrou, sabe o que é amar. Jesus és nossa alegria, és nosso prêmio eterno, em ti está a nossa glória, agora, e pelos séculos. Amém. Bendito, seja o nome do Senhor. Agora, e por todo o sempre. Ó Deus, que constituístes vosso Filho unigênito, como o Salvador do gênero humano, e lhe destes o nome de Jesus, concedê-nos um dia, poder contemplar no céu, aquele cujo santo nome, veneramos na terra. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto